Olá, o programa Estúdio Rural de hoje vai abordar aspectos importantíssimos para a vida de nós brasileiros. Nós vamos falar de economia, vamos falar de política e vamos falar também da parte social do Brasil consigo. Para isso, nós convidamos o economista Ricardo Amorim, que é presidente da RICAM Consultoria. A RICAM hoje está também se especializando em consultoria do agronegócio. Ricardo, obrigado por tua presença aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo. Eu que agradeço, David. É sempre um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Bom, Ricardo, como está o país em 2014? Nós temos Copa do Mundo, eleição, um processo que já começa aí com dúvidas a respeito da vantagem tranquila da presidente Dilma em outubro. Olha, eu diria que já esteve melhor e particularmente o cenário já teve menos incerto. Eleição sempre traz mais incerteza, mas essa aqui eu acho que traz mais do que a maioria tem visto, porque a princípio as pesquisas, que no fundo são uma fotografia, elas não mostram o filme, elas apontariam uma vitória até relativamente tranquila da presidente Dilma nas próximas eleições. Só que eu não tenho tanta certeza, aliás, muito pelo contrário. E por duas razões. A primeira é que há uma série de desafios que devem aumentar, porque é muito provável que com a Copa do Mundo, que acontece poucos meses antes das eleições, as manifestações de ruas com um holofote tão grande também aumentem, até porque tem muita gente interessada que elas aumentem, e isso vai colocar pressão nos políticos tradicionais como um todo e particularmente na presidente Dilma. Em segundo lugar, e esse é um fator que ninguém está levando em consideração, há, na minha opinião, uma probabilidade bastante grande de que a gente tenha uma crise internacional muito séria acontecendo nos próximos trimestres. Se isso for verdade, o PIB brasileiro não vai crescer nada esse ano, talvez até caia. E nesse caso, a gente vai ver alta de desemprego, vai ver salários caindo, e isso vai ter um reflexo negativo, muito significativo com relação ao presidente Dilma. Por isso, tudo que eu diria é que eu acho que as eleições, no mínimo, são bem mais incertas do que a maioria hoje acha. Ricardo, recentemente a presidente Dilma, no Congresso Nacional, pediu aos deputados apoio no combate à inflação. Se bem que os deputados pouco influenciam na inflação. O que ela deixou claro, e que nos parece, é que o maior adversário da presidente neste ano é a inflação. Você concorda com isso? Olha, em primeiro lugar, eu acho interessante, de fato, ela pedir isso aos deputados. Isso acho que mostra muito da mentalidade brasileira, onde quase tudo a gente tenta resolver por lei. Então, vamos passar uma lei que a inflação não pode subir, está tudo resolvido. Aliás, eu já não sei como não acabar essa mega onda de calor por lei também, não baixar uma lei proibindo esse calor colossal, infernal, que tem feito ultimamente. E que é um transtorno, né? Pois é, e que mexe com a vida de todos os nossos. Em todos os setores, para a agricultura, para a geração de energia. Em particular, energia também está criando, inclusive, um risco importante que também pode ter repercussões eleitorais. Se a gente tiver um problema mais sério de falta de energia, isso vai ter repercussões eleitorais importantes. Mas eu acho que o fator fundamental é o governo, particularmente de um ano e meio, dois anos para cá, cometeu uma série de erros. Os mais graves deles, associados à inflação, foram... A presidente e o governo como um todo deixaram claro que não vem com bons olhos lucro no setor privado. Pelo contrário, eles aceitam. É um mal necessário, já que o governo não consegue investir tudo o que gostaria, ele aceita que o setor privado tenha lucro, porque senão ninguém vai investir. Mas esse lucro deveria ser o mínimo possível lucro justo, porque ninguém sabe exatamente qual é. Na prática, o que isso quer dizer? Foram tomadas medidas em vários setores, buscando reduzir a rentabilidade desses setores. Aconteceu isso no setor de petróleo, no setor de mineração, no setor elétrico mesmo, no setor financeiro. E isso levou as empresas e os empresários a se retraírem e investirem menos. Isso afasta o capital estrangeiro, inclusive. E o nacional, o estrangeiro e o nacional. O fato concreto é, a gente teve uma redução de investimentos. Por outro lado, como o desemprego estava e está muito baixo, os salários subiram, o crédito cresceu, o potencial de consumo estava forte. Então, consumo forte, com menos investimento, que não fez com que o crescimento da produção pudesse acompanhar o crescimento do consumo, só podia dar no que deu, inflação. Não por acaso, a inflação do IPCA em dezembro foi a mais alta inflação mensal que a gente teve em 10 anos. E você acha que esse ano a inflação vai continuar? Eu acho que a inflação esse ano vai ser parecida com a do ano passado, que foi na faixa de 6%, mas eu acho que é mais grave. Eu acho que o problema da inflação veio para ficar. Acho que a inflação do ano que vem vai ser mais alta ainda, porque um dos problemas que a gente tem é que há uma inflação hoje represada em setores... Você acha que é um pouco de custo? Porque o Banco Central aumentou a taxa Selic em 2013 de 7,25 para 10 e a inflação continua atrapalhando. Então, exatamente isso. Mostra que há um desequilíbrio entre oferta e demanda. A oferta se expandiu pouco, a demanda cresceu muito. Aí a conta não fecha. A forma como ela fecha é que os preços sobem de produto. E tem um pouco mais do que isso. Por exemplo, a gente teve uma desvalorização cambial muito forte nos dois últimos anos e principalmente nos últimos meses. É a primeira vez que a indústria brasileira, que tem passado por grandes dificuldades, está tendo a chance de recompor margem, porque ela teve pressão de custos de mão de obra, de aluguel. O que aconteceu é que ela não podia elevar preços porque o produto importado chegava mais barato. Porque a mão de obra estava muito cara, né? Estava e está, né? Então, o que aconteceu é, chegou a chance da indústria subir preço. Estão sumindo e vão subir mais daqui para frente. Além disso, tem um segundo fator importante, que é a gente tem dois grupos de produtos. Os produtos que o governo regula os preços, como é o caso das tarifas de ônibus, de energia elétrica, de gasolina e vários outros. E os que ele não regula. Os que ele não regula têm subido uma média de 8%. E os que ele regula só 1%. O ano que vem... Então, há um represamento muito grande. Esse é o ponto. Esse represamento vai continuar. Esse ano, é um ano eleitoral, o governo vai ser nem... Imagina se o governo resolve elevar a tarifa do ônibus. Não vão mexer nisso. Agora, mais... O prefeito de São Paulo já disse que não vai elevar. Pois é. Mais hora, menos hora, isso vai ter que subir. Eu acho que esse mais hora, menos hora é o ano que vem. Então, o ponto fundamental é, eu acho que a inflação continua pressionada desse ano e pior ainda o ano que vem. Perfeito. Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou conversando com o Ricardo Amuri, que é economista e presidente da Ricam Consultoria. Fique aí que no segundo bloco tem mais. Nós já voltamos. Música Música A CIDADE NO BRASIL